É um livro muito gostoso de se ler, é daqueles que você não consegue parar mesmo. A forma corajosa e sincera com que o Rick expõe a vida dele no livro, apresentando não só os pontos altos, mas também os baixos, faz com que o leitor se reconheça e se conecte com aquelas situações que ele relata, as emoções, os sentimentos. E para finalizar, eu acho que essencialmente o livro trata sobre a verdade, sobre como é importante a gente saber, a gente descobrir a nossa própria verdade, porque só sendo muito verdadeiro consigo mesmo, você consegue levar a sua verdade para o outro, para o mundo, e isso só tende a ser benéfico, porque é um caminho mais justo, mais amoroso, e que torna nossa passagem nessa vida mais harmoniosa e prazerosa. Para mim, o livro já virou um livro de cabeceira, que eu tenho certeza que vai me ajudar em diversos momentos da minha vida, já consigo até visualizar daqui para frente, e eu tenho certeza que pode te ajudar. Desde o início, o estilo de escrita me cativou e me envolveu muito, eu devorei cada página muito rápido. Eu sou apaixonada por arquitetura e empreender é algo que também me motiva profundamente, e o livro me ajudou a não desistir dos meus sonhos. E com a leitura, eu consegui visualizar os próximos passos, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida profissional. O livro me deu mais autonomia, sabe? Para tomar as decisões, mas também me inspirou a continuar melhorando. Então, eu aprendi melhor os desafios de empreender, e também a desenvolver meu lado ser humano. O que a gente tem é somente o agora, e é com ele que abrimos os nossos caminhos, né? Ora, Shedão, meu irmão. Olha o que chegou aqui, ó. Acabou de chegar aqui, ó, em Brasília. Oh, velho, maravilha. Vou abrir aqui agora e dar essa lida, viu? Um abraço, meu irmão. Fique bem.